Outra metragem, banda Mirage A velha história eu fico o tempo inteiro a falar Todo o meu desejo é somente te beijar Estou sonhando com seu rosto, beijo de amor E o que eu quero é mais que um sonho Então me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco A velha história eu fico o tempo inteiro a falar Todo o meu desejo é somente te beijar Você me diga por favor, me dá uma solução Leva de uma vez no grande barco da paixão Leva, me leva, me leva no teu barco Leva, leva, leva no teu barco Leva, leva, leva no teu barco Diga sim, eu não adoro E até o fim, será só nós Te faço feliz, feliz, feliz Você por mim, eu por você Até o fim, quero te ter, quero te pesar Leva, leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Leva, me leva, leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Leva, leva, leva no teu barco No batuque que balança Da no batuque que balança Da no batuque que balança Da no batuque que balança Ah, ah, oh, de telefona Liga pra cima e eu canto É um retrato fiel É uma história de amor Meu rap te balançou Fazendo seu corpo de dança É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu rap te balançou Fazendo seu corpo de dança Fui na metade do show Quando eu parei meu amor Você pediu, você pediu Um rap que te conquistou Você pediu, você pediu Um rap que te conquistou Tá no papo que que balança 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 Pode me teleconar Liga pra cima e eu canto Dançando em reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Dançando em reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Neném, o que que te muda nem meu bem Dica se você não vem Tá no barco que me balança Tá no barco que me balança Tá no barco que me balança Neném, tá no barco que me balança Cé 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 É um ventroto fiel É uma historinha de amor Meu rap te balançou Fazendo o seu corpo de dança Tá no batuque que balança 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 Ah, ah, pode me telefonar Ah, liga pra ser meu cantar Dançando o reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Dançando o reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Neném, por que que te encontrei? Meu bem, diga se você não vem O som a gente vai mandar Pra grandes amigos, né? Pra Dedé, Eliana e Cristina Bem bom, Bahia Pra vocês! Romântico Tipo Red Música 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 Valeu, vim casa de águia, vou passear! Só tem trabalho e dinheiro no peito O que é paulado é no final do trem Tá tudo agado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Fica agudado, quero muito bem Meu pensamento é passar com você Mas o salário só dá pra viver Isso é um diazinho Céu me pega, você é tão bonita Quero passear muito quente O dia é só, vou prisioneiro e vou pra vida A Lucas Arão passeia com a gente Vou pra vou passear Vou pra vou passear Seguirei Vou pra vou passear Cantarei Vou pra vou passear Canta por aí Vou pra vou passear Viajei Vou pra vou passear E daí Vou pra vou passear Mas tá por aí Só tem trabalho e dinheiro no peito O que é paulado é no final do trem Tá tudo errado Mas mesmo assim eu vou, eu vou Eu tô Eu tô Vem, vem, vem Meu pensamento é passar com você Mas o salário só dá pra viver Isso é um diazinho A barreira de éson Bonita Passeando império Direção pra vịdeira e vim pra vida Quero ver a galera Pou pra vou passear Pou pra vou passear Seguirei Pou pra vou passear Cantarei Pou pra vou passear Canta por aí Uhul Pou pra vou passear Viajei, opa, vou passear E daí, opa, vou passear Banda por aí Banda Mirage Passeia Gazarão Oh yes Oh, percussão Passeia, percussão Oh, passear Seguirei Oh, passear Cantarei Oh, passear Tá por aí Oh, passear Viajei Oh, passear E daí? Vou, vou passear Banda por aí Banda Mirage Oh yes Oh Sou seu fã Eu sou seu namorado Amor Amor Eu sou exagerado Eu sou seu fã Eu sou seu namorado Amor Eu sou exagerado Ser feliz Ser feliz Te levo como ninguém Já sabe amor Já sabe amor Exagero meu bem Eu exagerado meu bem Ai, me perco em teu sorriso Se penetra em teu olhar Se penetra em teu olhar Pode as regras e o domínio Não posso me controlar Quiseram Quiser a força Quiser a força Eu sou seu namor Eu sou seu namorado Amor Eu sou exagerado Eu sou exagerado Então que seja sempre assim Mena eterna Mena eterna Só pra mim Me carrega Me pega bem Me leva Amor Me leva Me pega bem Me leva Amor Me leva Sou seu fã Sou seu namorado Eu sou seu namorado Amor Eu sou exagerado Sou seu fã Eu sou seu namorado Amor Eu sou exagerado Eu sou exagerado Eu sou exagerado Exagerado Meu bem Eu sou exagerado Ai, me perca em teu sorriso, se penetra em teu olhar Foge as rédeas do domínio, não posso me controlar Ai, me perca em teu sorriso, se penetra em teu olhar Foge as rédeas do domínio, não posso me controlar Quisera força assim, você inteira pra mim O amor, me pega a devora a loucina e me dá teu calor Me pega a devora a loucina e me dá teu calor Sou seu fã, eu sou seu namorado Amor, eu sou exagerado Sou seu fã, eu sou seu namorado Amor, eu sou exagerado Sou seu fã, eu sou seu namorado Amor, eu sou exagerado Sou seu fã, eu sou seu namorado Amor, eu sou exagerado Tô na varana Amor Me pega nos braços e leva pra cama que eu vou Me pega nos braços e leva pra cama que eu vou Amor Eu não crescer, a vontade mais pura do viver Será que é ilusão, as batidas do meu coração Bairando no ar Toda a sabiência de um ser Oh, meu bem não vá Pois o meu isso é você Amor Eu fico Nesse balanço Você vai lá comigo Amor, eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai lá comigo Amor Você tem que entrar Estrela primeira do meu céu Deixar tanto é É velho até o outro E não é Você tem que entrar Com a mesma altura e grande a dor Espero amanhã Vendo lá e são salvador Amor Eu fico Esse é pro nosso querido Tieti O Rony Pra você Quer eu Reino O Rony Música 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 O pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Meu bem, meu bem me dá Meu bem, meu bem me dá Teu silêncio e teu prazer Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Vai, vai, Ari! Teu silêncio e teu prazer Tudo fica mais bonito Você está no aberto Você me lembrou ao delírio Por isso eu confesso Os cervejos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os cervejos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Vem pra cabeça, meu corpo Vem em cima Hoje é um amor, outro Uma passada ferida Todos cantando felizes E bem com a vida Caminhou do lado a lado Vamos em pé no casal Somos dos namorados O suíço e desça-pandada Nosso mais forte alicerce Vem em pé no casal Vem em pé no casal Vem em cima Alô, gatinhas! Alô, gatinhas! Tudo fica mais bonito Você está no aberto Você me lembrou ao delírio Por isso eu confesso Os cervejos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os cervejos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Ah, 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 oh, oh Ah, 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 oh, oh Vem pra cabeça, meu corpo Vem em cima Vem em cima Veja um atolou Duas passadas Divina Todos cantando felizes E bem com a vida Caminhou do lado a lado Contamos o belo Casal, somos teus namorados No suído e nessa banda Não sou mais forte, alicerce Que tem esse mundo Com o pinto e fecho Fui do ator Do que encontrei meu amor Ah, ah, oh, oh Ah, ah, oh, oh Vem pra cabeça, meu povo Vem se bala, tem, tem Ah, ah, ah Esmala, esmala, esmala Deus, Deus, Deus A música que a gente lançou hoje A nossa homenagem a Transil FM, tá legal? Muita gente gostou, principalmente nosso mix, Valdemar, gostou pra caramba E toda a galera gostou E a partir de segunda-feira vai começar a rodar na Transil FM, tá legal? É a Timba Transil, Banda Mirage É Rádio Transil, Aia, está no ar É Rádio Transil, Aia, está no ar Eu escuto ela porque curto ela Me ligo de manhã Escuto Dijavan, 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 Dijavan Eu escuto ela porque curto ela Curto ela, curto ela, curto ela Me ligo de manhã Escuto Dijavan, 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 Dijavan Transil, Aia, está no ar É Rádio Transil, Aia, está no ar É Rádio Transil, Aia, está no ar Galera na contramão Ouvindo Legião, 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 Legião Tá assim de fãs, curtindo os titãs Os titãs, os titãs, os titãs, os titãs Galera na contramão, ouvindo Legião, 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 Legião Tá assim de fãs, curtindo os titãs Os titãs, os titãs, os titãs, os titãs Mirage Transil Essa é da Transil É Rádio Transil, olha Está no ar É Rádio Transil, olha Está no ar Mirage é Transil E agora é Nota Mil Nota Mil O reg que te carregue Transil é Samba Reg Samba Reg Mirage é Transil E agora é Nota Mil Nota Mil Nota Mil Nota Mil Nota Mil Reg que te carregue Transil é Samba Reg Samba Reg Samba Reg Samba Reg Samba Reg É Rádio nos teclados Mirage Transil Samba Reg Samba Reg Samba Reg Samba Reg De papo a, 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 a Vovô na transil, ai, a De papo a, 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 a Eu escuto ela porque amo ela Amo ela, amo ela, amo ela, amo ela Eu escuto ela porque amo ela Amo ela, amo ela, amo ela, amo ela Transil Mirage Agora eu vou ligar, você vai se ligar Você vai escutar, você vai escutar Você vai se ligar, transil Agora eu vou ligar, você vai se ligar Você vai escutar, eu vou escutar Você vai se ligar, transil Já fui Essa aí foi a nossa homenagem Nossa homenagem a Transil FM É a Timba Transil Criada por Banda Mirage Tá legal? Vai rolar durante a semana Da Transil FM A Timba Transil A galera gostou pra caramba Banda Mirage Asa de Águia Asa de Águia Lambada Porto Seguro A Timbas Atenção A Timba Transil Foi devagarinho, pedi mozinho O meu coração é virou o céu Entre as uvas quentes fiquei sozinho Pensando que me joguei no pau Vem me dar calor, vem me dar o motor Esperando que você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na tua manzade na hora Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe, me mexe amor Escuro nesse cintura Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Sabe que dão saudades dessa cidade Pouco seguro, já me lembro de você Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe amor Escuro nessa cintura Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Essas que dão saudades dessa cidade Pouco seguro, já me lembro de você Foi devagarinho, pedi mozinho O meu coração é virou o céu Entre as uvas quentes e peces E eu pensando que me joguei no pau O velho quebra Vem me dar calor, vem me dar o motor Esperando você chegar Quero me envolver nessa mudança Pouco seguro, já me mexe mais, me mexe, me mexe amor Pouco seguro, já me mexe, me mexe mais, me mexe amor Pouco seguro, já me mexe mais, me mexe amor Essas que dão saudades dessa cidade Pouco seguro, já me lembro de você O ouro, o ouro de tesouro Vem da peda do mar Peda do mar, peda do mar Olha aí, olha O ouro, o ouro de tesouro Vem da peda do mar O ouro, o ouro de tesouro Vem da peda do mar Peda do mar, peda do mar Olha aí, olha Um ouro, um ano de tesouros Vem da pedra do mar Banda Mirage, Brasil Oh, yes Um ouro, um ano de tesouros Oh, yes Oh, yes Oh, yes